Pai Damião, como podemos vivenciar com bom ânimo e coerência a frase Viva no mundo e não seja um homem deste mundo Concretizando o cura-te a ti mesmo E conhecer a Deus e o universo, não é? Caríssimo Para trazer esse bom ânimo que tanto busca Estas frases, a primeira frase principalmente traz o desapego Ou seja, nada é tudo estar Então, se nada é tudo estar Diante da fluidez de que há nos campos da ilusão e realidade Importante mencionarmos o que seria a realidade real Porque existe a realidade ilusória e a realidade real A realidade real, em campos metafísicos, é aquela realidade em que as suas inquietudes internas Provocam as inquietudes externas O microcosmos estar associado ao macrocosmos Você criando a sua própria realidade Diante desta pequenina ressonância Você pode perceber que a verdade ilusória é uma verdade idealizada Como sendo uma verdade idealizada Todos os campos e exercícios que muitas vezes são provocados Aqui para vocês Como armadilhas Por exemplo, falar Todos saiam de Matrix Esta frase está muito genérica Está muito sem embasamentos Saia de Matrix Quem sabe efetivamente o que é o sistema Matrix? Quem efetivamente está preparado no sistema encarnatório para sair de sistema Matrix? Para sair de sistema Matrix, estou falando de verdade ilusória, não é? Para sair da verdade ilusória de sistema de Matrix, por exemplo Vocês estariam convidados imediatamente a residir em uma floresta Como seres aborígenes Comendo do que a natureza dá para você E sem destruir qualquer estrutura Quem de vocês está vivenciando desta forma? Hã? Vive? 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 Alguém aqui dentro deste salão de forma presencial Não vou nem estender tanto para o campo tecnológico Mas vou também tecnológico Vamos participar todos Quem não produz gás carbônico para o planeta? Quem não contribui para a poluição e abertura da camada de ozônio? Todos contribuem Então, caríssimos, falar disso aí de Matrix, que não estou em Matrix É uma verdade ilusória É uma verdade ilusória Para vocês vivenciarem mais próximo da verdade real Da realidade real Seria interessante vocês irem minimizando as formas separatistas entre vocês e a natureza Ressonando que vocês são uma das espécies da natureza Percebendo que se os mares são poluídos Percebendo que se os mares são poluídos imediatamente você tem responsabilidade também imediata com isso E que isto afeta diretamente a você no seu campo vibratório, energético, espiritual e físico Percebendo que tudo está integrado em uma unicidade Vocês avançam para mais próximo da realidade real O ser que vive em uma sintonia com a verdade real O caríssimo nobre Diego Caetano Na fluidez que nada é tudo está Importante você perceber como minimamente você contribui para a ausência de sustentabilidade dentro do seu planeta Lembrando que todos os lixos que vocês produzem ficam dentro do planeta, caríssimos Vocês ainda não estabeleceram campos de colocar o lixo de vocês para fora do planeta Espero que isso jamais aconteça Pois isso seria uma catástrofe Vocês têm inteligência e tecnologia já suficiente de transformar o lixo em energia Em campos benéficos para os residentes Mas por que isso ainda não acontece, caríssimos? Quem irá ganhar ainda mais dinheiro com o colapso da poluição dentro deste planeta? Existem interesses, ressonâncias de memórias, de campos Não vou aqui classificar quais são os seres desordeiros do astral Que estão apoiando estes projetos cada vez mais de aprofundamento de campos de poluição no planeta Impedindo que as consciências dos residentes planetários Estejam conectados ainda mais para o reaproveitamento de todo o lixo Tudo que vocês produzem, caríssimos, pode ser reaproveitado Tudo Tudo que vocês produzem em termos de lixo pode ser reaproveitado Tudo Aqui já falei Não utilizem produtos pessoais que tenham chumbo, alumínio Quais são, como chama o que você coloca? Desodorante Aquecilia Quem aqui não utiliza desodorante com alumínio? Poucas pessoas Poucas pessoas, infelizmente ainda Poucas pessoas, caríssimos O que estou falando é algo muito profundo e de uma alerta Não envenenem os seus corpos Muitos seres residentes estão em enfermidade, muitas vezes de câncer Provocados por substâncias e elementos químicos muito pesados em seus corpos Em que as células, elas entram em desordem de reprodução O chumbo colocado no batom E em campos associativos de tinturas de cabelo e de unha É muito forte, caríssimos Procurem se associar a campos mais saudáveis e conscientes Por amor próprio Amem-se E por esse amor próprio Tomem cuidado com o que vocês colocam em seus corpos Não somente os alimentos Que eu já falei para buscar alimentos sem venenos, não é? Mas Em todo o arcabouço de consumo que vocês possuem Todo o arcabouço Então desde quando você escova os dentes Produtos com percentuais grandes de cloro Causam colapso na sua pineal Mas às vezes, caríssima, fica mais confortante Você seguir a fluidez da naturalidade e não Ah, o pai Damião falou desta forma, mas Sabe por que as gerações passadas Tinham a durabilidade do corpo físico de mais de 100 anos? Porque se utilizavam de campos associativos mais naturais Sabe o joá? A folha do joá? E não estou falando de campos aborígenes e de indígenas Estou falando de gerações Talvez os avós, os que estão aqui presentes Os bisavós faziam desta forma Pegava a folha do joá e E ficavam mais brancos os dentes? Sim Algo mais natural Quem tem plantado em sua residência o joá? Talvez ainda ninguém aqui Mas talvez isso pode ser um convite Não é? Para que vocês, a todo instante estou dizendo Caríssimos Tenham as suas terras Busquem ter as suas terras Para fazer os seus plantios das suas hortas Dos seus equipamentos florestais particulares Para ajudar a coletividade Não só a você, mas a coletividade Para quem reside Independentemente se pendurado Ou no chão Você pode criar pequenas hortas, caríssimos Pequenas hortas Para quem não tem o joá Pode pegar o manjericão Ou a hortelã A massa E Associa Perdoe-me os estudiosos de dentição Não é? Mas O joá vem do joazeiro Que é É uma planta Do joazeiro Aqui no Nordeste tem muito joazeiro Ah, nessa região É de um joá Que é uma Uma Depois coloca para compartilhar com as pessoas Então, é Então, caríssimos Existem formas Mas também existem desculpas e justificativas Não é, caríssima Por exemplo Ah, pai Damião Mas eu não faço isso Justificativas Então faça agora Não é? Faça agora A todo instante estamos a falar Faça a seletividade do seu livro Lixo Separe o lixo orgânico Ah, do papel Do plástico Ah Ajude A coletividade Existem Ah Associa Ah Pessoas que se Associa Aproximam Cooperativas De reciclagem Ou seja Você está Com o seu lixo Que você produz A fazer a compostagem Por meio do seu lixo orgânico E consequentemente Auxiliar Que aquele outro lixo Produza Uma renda Para outras E não Entendem, caríssimos Como existe uma engrenagem Que talvez isso Não fique tão claro Para vocês Porque talvez não seja conveniente Existem fortalezas Ah De campos Associados Espirituais Que não estou autorizado a Ah Dar nomes Ah De quais são esses campos Que são contrários à luz E que vibram E que estão À frente De grandes Estruturas Para deixar O que vocês Colocam Como realidade Ilusória De Matrix Cada vez mais Dependentes Dependentes Para que cada vez mais Vocês se tornem Dependentes Dependentes E dependentes E dependentes De todas as estruturas Não é caríssimos Então Convido que Dentro da estrutura Mínima Que vocês possuam Façam as suas hortas Comecem A produzir Os seus alimentos Não por medo De grandes guerras Que podem ocorrer Em outros continentes A invasão Deste país Não estou a falar disso Estou a dizer Que O planeta Precisa De atenção Da não separatividade O que é natureza O que é vocês A integralidade E o respeito Ao que é natural Como há Respeito Ao preto velho Ao caboclo A Iemanjara A Oxum Se você está Poluía As forças Que você reverencia Caríssimos Ah Mas meu vizinho Não faz desta forma Faça você Seja o farol Para o seu vizinho Não é O seu vizinho Vai ficar olhando Você irá fazer disso Colocou aqui a fruta O joar Quem quiser Está aqui na Ah colocou Sim Pai Damião Muitas pessoas com medo Do vulcão Das ilhas canárias Que está há semanas Em erupção De ter um catástrofe Dizem que vai até Vir até o Brasil E não dá Cinco minutos De oração Cinco minutos Ao invés de entrar Na ressonância Do medo Vamos contribuir Para que Este fenômeno natural Caríssimos É um fenômeno natural Para que o planeta Não exploda Os vulcões Existem Para equilibrar A crosta terrestre A crosta terrestre É constituída De fogo Então Alguns extravasamentos Devem acontecer Para o equilíbrio Da pressão Do planeta E do ressoar Desses Campos Mas ainda Integrados Ao fogo Então Caríssimos Não se Associem A campos De goécia Pois a goécia Traz as repercussões Contrárias A luz Não é caríssimos Então Quem ainda Não sabe O que é goécia São forças Frequências Magias Contrárias A luz Alicestadas Sempre com líderes Espirituais Em estruturas Para que Hipnotize Os residentes Planetários Para servi-los Para ser Servidores Dessas associações Energéticas Não é? Sim Acredito que avançamos Bastante Não é? Pode continuar fazendo O exercício Da pineal A pessoa quer saber Ah sim Por favor Pode fazer O exercício E continuar a fazer Pode fazer Sim Algumas pessoas Mandaram relatos Que foi muito bom Foi muito importante Esse exercício Da pineal Ah que bom Não é caríssimos